Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e hoje nós vamos estudar monômios. Só que nesta aula nós estudaremos adição e subtração de monômios. Você tem dúvida e quer aprender? Então vem comigo! Hoje nós vamos estudar a adição e a subtração de monômios. Então olha o que eu trouxe aqui para você. Eu trouxe um triângulo cujos lados medem A, 2A e 2A. Aí eu pergunto para você, qual é o perímetro desse triângulo? Você já sabe? Perímetro, então, eu sei que é a soma de todos os lados. Então eu teria que somar o lado A mais 2A mais 2A. Ok? Então eu agora posso juntar esses A's. Quantos A's vocês estão vendo ali? Aqui tem um. Aqui está indicado que tem duas letras A. É como se fosse A mais A. E aqui também é como se fosse A mais A. Certo? Então no total quantas letras A's eu tenho ali? Uma aqui, duas, três, quatro, eu tenho cinco. Então quer dizer que o perímetro é cinco letras A. Ou você já poderia ter feito direto. Você sabe que aqui tem uma letra A, não é? Então um mais dois são três. Mais dois daqui são cinco letras A. Você já poderia ter feito direto, tá? E nessa daqui? Agora eu tenho um retângulo onde esse lado maior mede 3X e o lado menor mede X. Como que fica a escrita então do perímetro? A expressão algébrica que determina o perímetro, então é 3X mais X daqui, mais 3X daqui e mais esse outro lado que mede X. Certo? Ó, eu tenho três letras X. A representação que eu tenho aqui de 3X é porque é três vezes a letra X. Quer dizer que aparece X mais X mais X, tá bom? Aqui é uma letra X, quando não tem ninguém é porque é 1. E aqui também é porque é 1. E aí, como que eu faço então pra eu somar então esses monômios? 3 mais 1 são 4, com mais 3 aqui são 7, com mais 1 aqui são 8. Então quer dizer que o perímetro desse retângulo, ele é representado pelo monômio 8X, tá? Mas assim, eu posso ir somando assim e sempre vai dar certo? Não! Sabe o que você tem que saber? Pra você somar ou subtrair monômios, o que que tem que acontecer? A parte literal tem que ser igual, ou seja, os monômios tem que ser semelhantes. Pra você que perdeu a aula na qual eu expliquei sobre monômios e monômios semelhantes, parte literal, eu vou deixar aqui a indicação pra você, aí você volta lá, assiste pra acompanhar melhor e entender melhor aqui, beleza? Então, por que então que eu fui somando já direto, gente? Porque olha aqui, aqui qual era a parte literal? Era A? Parte literal é A? Parte literal é A. Logo, se as letras são iguais, a parte literal é a mesma, né? Ali a parte literal é a mesma, então eu posso simplesmente somar os coeficientes. Aqui eu teria 1 quando não é ninguém. 1 mais 2 aqui são 3, mais 2 são 5. Então eu tenho que olhar em primeiro lugar, a parte literal é igual? Tá? Se for igual eu posso somar, porque daí os monômios são semelhantes. Olha aqui também. 3x, parte literal é x, parte literal é x, parte literal é x, parte literal é x. As partes literais daqueles monômios são todas as mesmas, são todas x. Logo, os 4 monômios que eu tenho aqui são semelhantes, então por isso que eu pude somar. Aí eu somei somente os coeficientes, tá? Pra você entender melhor, eu fiz isso aqui, ó. O coeficiente aqui é 3, o coeficiente daqui é 1, o coeficiente daqui é 3 e o coeficiente daqui é 1. Somando então todos esses coeficientes, eu obtenho então 8, que é aqui o coeficiente 8. Tá bom? Então você entendeu bem a regra, né? Eu quero que você escreva aí no seu caderno qual é a condição pra eu poder somar ou subtrair monômios. Repete aí pra mim então, quero ouvir se você entendeu. Isso mesmo, pra somar ou subtrair monômios, a parte literal tem que ser igual. Ou seja, os monômios tem que ser semelhantes, beleza? Vamos continuar então com outros exemplos agora, sem ser de perímetro. Olha, então aqui eu trouxe essa adição e subtração pra vocês com monômios, tá? Isso aqui é um monômio, isso é um monômio e isso é um monômio, tá? Então ali eu tenho operações entre monômios. Então vamos ver se eu posso somar ou subtrair? Vamos observar quem é a parte literal. Parte literal XY, parte literal XY, parte literal XY. Todas iguais? Logo, aqueles três monômios que eu tenho ali são semelhantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar ou subtrair somente os coeficientes, ó. 5, então, aqui é 11 negativo, mais 8. Então eu faço 5 menos 11, eu tenho 5 e devo 11, é da menos 6, né? Menos 6 mais 8, menos 6 mais 8 dá 2, ok? Então quer dizer que o coeficiente da soma e subtração que eu tive ali é 2. Então como que fica a minha resposta, gente? Fica 2, porque a minha conta aqui deu 2, e aí eu copio quem é a parte literal. 2 XY, porque XY é minha parte literal, tá bom? Nessa daqui, como que fica essa daqui? Bom, aqui não tem coeficiente, então, né, não precisa fazer nada. Olha lá, hein, cuidado pra não errar. Tem coeficiente sim, é 1 quando não tem ninguém, não se esqueça disso. E aqui também é 1. Então vamos analisar a parte literal. Parte literal desse monômio Y, desse monômio Y, desse monômio Y, desse monômio Y. As partes literais daqueles 4, que eu tenho aqui, ó, 1 monômio, 2, 3, 4. Tenho 4 monômios. Os 4 monômios ali têm a mesma parte literal. Logo, os 4 monômios são semelhantes. Por esse motivo, eu posso somar os coeficientes, então. Então eu vou somar aqui. 1 mais 3, menos 2, menos 1, ó. Certo? Vamos somar aqui quanto dá. 1 mais 3 são 4. 4 tira 2, são 2. 2 tira 1, são 1. Então, quer dizer que o coeficiente aqui, a somatória deles, somatória e subtração ali, deu 1. Então, minha resposta, como é que vai ficar? Vai ficar 1Y. Ou eu posso escrever simplesmente Y. Tá bom, gente? Vamos passar, então, para os próximos exemplos. Vamos lá? Vamos resolver os 3 outros exemplos que eu trouxe. Então, olha aqui. Eu tenho a soma de 3 monômios. Para eu somar, então, vamos olhar se as partes literais estão iguais. Ou seja, os monômios são semelhantes. X ao quadrado Y, X ao quadrado Y, X ao quadrado Y. Ok. Parte literal ali estão todas iguais. Aí eu posso somar, então. Ó, coeficiente com coeficiente com coeficiente. 0,5 mais 2,8 mais 3. Quanto que dá isso aqui? Deixa eu pôr o parênteses para representar que eu estou fazendo a soma. 0,5 com 2,8 dá 3,3. Tá? 3,3 com 3 vai dar 6,3. Então, a somatória disso aqui dá 6,3. Logo, a resposta desse meu monômio aqui vai ser 6,3X ao quadrado Y. Ok? Aí o segundo exemplo, então. Vamos passar para o segundo. Uma separação aqui, ó. Ficou mais bonitinho. Parte literal. A ao quadrado, B ao quadrado. E agora? O que está diferente? O que eu vou fazer? Vamos lá. B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado. Então, aqui quer dizer que eu tenho que somar quem tem A com A com A ao quadrado, na verdade. A ao quadrado com A ao quadrado. E aí eu somo o que tem B ao quadrado com B ao quadrado. Certo? Vou somar as partes literais agora que coincidem. Então, ó. Eu vou juntar esse A ao quadrado com esse aqui ao quadrado. Só que antes de realizar essa conta, eu vou fazer a eliminação desses parênteses, fazendo a regra desse sinal com esse menos. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui. Olha como ela vai ficar. 9 ao quadrado mais 16B ao quadrado, menos. Esse 6 não é positivo? Então, menos com mais dá menos. Menos 6B ao quadrado. Menos com menos dá mais. 2A ao quadrado. E menos com mais dá menos. 10B ao quadrado. Aí, vamos analisar. Então, vamos juntar o A. 9A ao quadrado. Aqui, eu posso juntar quem é semelhante a ele. 2A ao quadrado. 9 com 2 são 11. Então, dá 11A ao quadrado. Então, já encontrei um monômio. Aí, vamos ver a parte literal que tem o B ao quadrado agora. Ó, 16B ao quadrado, 6B ao quadrado e menos 10B ao quadrado. Então, vamos somar ou subtrair o coeficiente. 16 tira 6, dá 10. 10 tira 10, dá 0. Eu preciso, então, vir aqui escrever 0B ao quadrado? Não, sumiu. Aquela parte, esse outro monômio sumiu. Então, a minha resposta fica 11A ao quadrado. Ok? Aí, olha o que eu trouxe aqui. 1, uma soma ou subtração com fração. Vamos lá fazer? Ah, e se você não sabe como faz fração, a subtração e a soma com fração, você deve, então, assistir a aula que eu vou deixar indicado aqui, tá bom? Sobre as operações com frações de denominadores diferentes. Beleza? Ó, então, aqui, quando eu quero fazer essa soma, em primeiro lugar, vamos analisar a parte literal. A ao quadrado B, A ao quadrado B, A ao quadrado B. Tudo ok? Vamos, então, somar os coeficientes. Aí, para somar os coeficientes, eu tenho, então, que somar 1 quinto mais 2 menos 4 quintos daqui. Como mesmo que eu faço a soma de frações, eu só posso somar desde que os seus denominadores sejam iguais. Ó, aqui eu já tenho dois denominadores iguais. 1 quinto menos 4 quintos. Você já pode juntar os dois, se você quiser. Então, aqui eu repito o denominador, que é 5. Eu tenho 1, mas eu tiro 4. 1 menos 4 vai dar menos 3 quintos, tá bom? Aí, ficou menos 3 quintos. Então, eu juntei esse aqui com esse aqui, tá? Deu menos 3 quintos. Agora, para eu somar com esse 2, aí é aquele procedimento. Coloco um aqui embaixo e tiro o MMC. Qual o MMC de 5 e 1, gente? É o próprio 5, né? Aí, eu acabo fazendo a chamada equivalência de frações. De 5 para ter virado 5, eu fiz vezes 1. Então, aqui em cima continua menos 3. De 1 para ter virado 5, eu fiz vezes 5. Então, 2 vezes 5 são 10. Bom, agora os dois denominadores estão iguais. O que eu vou fazer? Repete o denominador. Aí, eu vou fazer menos 3 mais 10. Menos 3 mais 10 são 7. 7 quintos. Aí, você ainda poderia pegar essa fração 7 quintos e transformar no número misto. Caso você queira lembrar como transforma uma fração no número misto, também vou deixar a indicação da aula aqui para vocês, ok? Então, aqui, acabei o exercício? Deixo 7 quintos, acabei? Não. O que eu estou deixando para trás? Isso aqui é só a resposta do meu coeficiente. Aí, eu preciso colocar a parte literal agora. Então, a resposta aqui minha seria 7 quintos A ao quadrado B. Então, essa daqui é a resposta que corresponde à soma e subtração dessa expressão algébrica aqui, né? Que me deu o monômio 7 quintos ao quadrado B. Beleza, minha gente? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula de adição e subtração com monômios, que você possa ir arrasar nos seus estudos. E se você gostou da aula e entendeu bem o conteúdo, deixe um joinha aí para a Giz e se inscreva no meu canal para que esse conteúdo possa chegar para outros estudantes. Beleza? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho